A Superlua foi registrada pelas câmeras da AFP em diversas partes do mundo. As imagens são da Grécia, Macedônia do Norte, França e Índia. Durante o fenômeno, a Lua parece estar maior por causa da aproximação com a Terra. A Lua cheia de fevereiro também é conhecida como a Lua de Neve. Segundo a Agência Brasil, a Superlua foi identificada em 1930 e já recebeu outros nomes como Lua do Corvo, Lua da Crosta, Lua da Seiva e Lua do Açúcar. Os nomes foram dados a partir da observação de que nesse período havia cobertura de neve sobre a vegetação em determinadas áreas dos Estados Unidos. Daí também a alusão ao açúcar. Lua do Corvo foi o nome dado pelos indígenas americanos. Segundo a NASA, a Agência Espacial Americana, nos lugares do planeta.